A previsão é de mais chuvas aí nos próximos dias. Eu converso agora com o Anderson Ciota, que é diretor de respostas na Defesa Civil aqui de Santa Catarina. Anderson, obrigada pelas informações. Mais chuva para os próximos dias, é isso mesmo? Exatamente. A gente teve um volume muito grande de precipitação da sexta-feira até o domingo e a segunda-feira de manhã. A gente teve em alguns locais do nosso estado mais, bem mais do que a média para o mês de maio inteiro em apenas quatro dias. Isso acarretou que a gente teve a cheia de alguns rios, principalmente o rio Itajaí, na região de Rio do Sul. E a gente também teve uma série de deslizamentos, apesar que eles foram de uma pequena magnitude, porque as famílias já haviam sido retiradas dessas áreas de risco, mas a gente teve problemas pontuais com vendavais, alguns com alagamento e principalmente com pequenos deslizamentos. E nos próximos dias, a previsão é de mais chuva? É de mais chuva. A partir de terça-feira, a gente tem uma nova frente entrando, então a gente espera um volume de chuva parecido com esse que a gente teve nos últimos quatro dias. Só que o agravante é que o terreno já está bastante encharcado, o terreno está saturado, então aumenta ainda mais o alerta para os deslizamentos. Você estava falando da quantidade de chuva que foi realmente acima da média. Como é que funciona isso? Na verdade, cada região do nosso estado tem uma média para cada mês do ano. A média em alguns locais que a gente tem como referência, que teve 200 milímetros de chuva em quatro dias, seria a média para maio inteiro 120. Então, para a gente ter uma ideia do quanto que houve de precipitação. Quais são os cuidados que a população deve tomar, então, nos próximos dias? Bom, principalmente a questão dos alagamentos. O alagamento não é abrupto, então ele demora um pouco mais. Tem os alertas que são emitidos a cada tempo, a mídia está sempre divulgando. Então, não tentar atravessar um local que está alagado a pé ou até de carro. A gente tem agora, no Brasil, a gente viu em alguns locais uma família que tentou atravessar com o carro e aí foi pega de surpresa, acabou entrando em óbito alguém da família. Não tenta atravessar, principalmente agora para deslizamentos. Os deslizamentos, apesar de serem abruptos, eles dão alguns sinais. Por exemplo, a gente consegue ver rachadura no terreno, trincas no terreno, trincas nas residências e construções e também postes secas, algum outro tipo de indicação, como árvore, que a gente tem uma certa inclinação, a gente vê que ele está tombando. Quando observar esse tipo de sinal, saia da residência, saia do local que está ocupando, imediatamente liga para 199 Defesa Civil ou 193 do Corpo de Bombeiros para que um profissional vá até o local fazer uma avaliação mais criteriosa. Vocês também têm sistema de mandar mensagens para avisar a população? Isso. No momento, 20 municípios do Estado estão em teste, no número 4199, que as pessoas recebem os nossos alertas, qualquer alerta para enxurrada, para vendaval, para deslizamento e assim por diante. A partir do mês de setembro, outubro, mais precisamente, a gente vai implantar nos 295 municípios do Estado. Então, qual é o número que pode se ligar quando quiser mais informações sobre a situação? 199 na Defesa Civil e 193 no Corpo de Bombeiros. Ok, Anessa, muito obrigada. Voltamos ao estúdio.